Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E, bom, pra começar eu quero falar do clube de agosto Que já foi vazado, né, os itens E, olha só, vai ter duas skins exclusivas aí do clube de agosto A Princesa Alexa e o Príncipe Orin As duas skins, né, pra quem assinar o clube no mês que vem vai estar conseguindo na conta É a primeira vez que isso acontece, tá ligado? Tendo duas skins exclusivas num mês somente aí do clube E, tipo assim, eu já venho comentando há um certo tempo aí pra vocês Que a Epic Games está tentando, né, sempre adicionar novos bônus, né, vou dizer assim, no clube Recentemente a gente teve, né, adição, por exemplo, do Paz de Batalha do Rocket League, né Rocket Pass que se chama, né, não é Paz de Batalha Mas, enfim, né, a Epic Games sempre tentando melhorar o clube cada vez mais E agora, no mês de agosto, vai ter duas skins Eu tô achando que isso vai se tornar cada vez mais comum Talvez não seja, tipo, já a partir de agosto, né, todos os outros meses vão ter duas skins sempre Mas eu acho que a Epic Games vai começar a fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Talvez, assim, por dezembro coloque duas skins de novo Aí depois vai ficando mais frequente, colocando outros bônus Sempre, né, dando aí aquele incentivo pro pessoal, né, assinar o clube cada vez mais Então, só pra vocês ficarem cientes, né, se você é assinante recorrente, né, conhece alguém que gosta aí do clube Mês que vem, né, vai valer bastante a pena Duas skins, inclusive, muito bonitas Não são, tipo, aquelas duas skins qualquer coisa, tá ligado? Eu achei que elas ficaram muito lindas mesmo E olhem só, outra coisa com relação à skin que eu quero falar aqui agora É sobre o Travis Scott Né, eu sei que a galera já tá enjoada de eu falar aqui do Travis Mas eu falei recentemente aqui pra vocês, né, que a galera tava falando muito sobre a volta da skin Por conta do lançamento do novo álbum dele, que vai ser amanhã Né, eu até falei pra vocês o seguinte Se nessa atualização for atualizado, né, o design da loja, da skin do Travis Ela realmente pode voltar Isso não aconteceu, tá? A skin não foi atualizada nos arquivos, indicando que realmente ela pode não voltar Porém, olhem só o que o Tim Sweeney falou sobre esse assunto O Ian Zitz escreveu, ó Tim Sweeney, CEO da Epic Games, afirmou que o Travis Scott é bem-vindo no Fortnite Abre aspas, eu simplesmente não estou por dentro das rotações da loja de itens Então não sei o que está por vir Ou quais acordos específicos com celebridades e marcas afetam o momento dessas decisões Acrescentou ele Então, tipo assim, ele meio que falou um lado do outro, né Ele falou que, tipo, é bem-vindo o Travis Scott no jogo Mas ele não sabe, né, os acordos que estão por trás disso Então pode ser que o Travis não volte por uma coisa contratual mesmo, tá ligado? Algo, né, que eles tinham combinado já Que a skin era só pra ser lançada numa época, né Ficar um tempo no jogo e depois nunca mais voltar Pode ser que não tenha nada a ver com aquela treta que rolou em 2021, né Que a galera tanto pensa Só que, tipo assim, eu não sei porque ele deixou vivo ainda a esperança, né Falando que a skin é bem-vinda e tudo mais Porque, sendo bem sincero com vocês A última esperança é de voltar amanhã, né Por conta aí do lançamento do novo álbum dele Que tem muita gente esperando já há um certo tempo Era o momento perfeito, né, pra skin voltar na loja Se ela fosse voltar E como a skin não foi atualizada nos arquivos 99% de chance dela não voltar amanhã Então se não aparecer amanhã mesmo, né Confirmando amanhã de noite a gente vai saber Eu acho que ela não volta mais Porque era um momento ideal, né Um momento único aí, depois de tanto tempo também Mas enfim, né, só encerrando esse assunto Acho que essa aqui é pra dar um ponto final, né Amanhã essa skin não voltar, né Pronto, nunca mais vou falar E se amanhã ela voltar, né E sim a galera, né, pode ficar bem feliz Porque realmente, né, acho que vai ser a última esperança mesmo Na verdade tem mais uma parada que eu quero falar aqui Com relação a cosméticos É que foi vazado agora há pouco Possíveis itens com a parceria aí com o Exterminador do futuro, né Novos itens no caso dessa parceria Vocês estão vendo na tela a skin do Exterminador Na versão humana dele, né Do Arnold Schwarzenegger mesmo Eu achei muito, muito legal Quando a skin do robô, né O Exterminador mesmo, chegou Eu até falei que poderia ter a versão do Arnold Schwarzenegger E a época que pelo jeito me ouviu, né Eu sou muito fã e ficou sensacional, sério mesmo Vocês estão vendo aí a mochila também do personagem E asa delta do conjunto O melhor item com certeza é skin, na minha opinião A gente pode ver que inclusive é da raridade época, né Provavelmente vai estar custando aí 1500 V-Bucks Mas não é confirmado, tá Porque foi vazado pelo usuário chamado Barbie Harp Então tipo assim, como não é um usuário assim conhecido, né De vazamento e tudo A galera ficou um pouco desconfiada Mas se a gente olhar as imagens Parecem muito, muito reais, né Tipo, é bem difícil dizer que isso é um Photoshop E não é nem só isso A galera se ligou que ontem na atualização Voltou a espingarda de ação por alavanca E pra quem não sabe Pode ser um teaser dessa parceria com o Exterminador do futuro, tá ligado Porque o Exterminador, né Usa bastante essa espingarda, é muito parecida Então a época, né Colocando o item de volta, né Já pra dar uma dica pra gente Que poderia chegar novos itens com relação a essa parceria E foi vazado isso, né Então se encaixa perfeitamente Na minha opinião, é verdadeiro esse vazamento sim Eu não acho, né Que seja fake justamente por conta Da volta da espingarda que acabei de falar também Mas enfim, né Se você curtiu os itens Vai preparando os V-Bucks Não sabemos, né Quando que eles podem estar chegando na loja Mas quem sabe, né Já nos próximos dias Apareçam aí, né Pra você poder comprar na sua conta E eu quero compartilhar agora com vocês Um post que eu achei bem interessante Postado no Reddit Do possível primeiro jogador A juntar 10 mil V-Bucks Sem ter gasto um real pra isso Olha só Esse post, né Foi publicado pelo usuário chamado Paul E ele falou que recentemente juntou 10 mil V-Bucks E nunca gastou dinheiro no jogo Ele ainda escreveu, né Que provavelmente É o primeiro jogador A atingir essa marca Ele não tem certeza, lógico Mas ele comentou Que nunca viu um post parecido Aí olha só Ele falou, né Que ele começou a jogar o jogo Na sexta temporada do capítulo 1 E naquela temporada Ele ganhou 200 V-Bucks, né Do passe livre Só que logo depois Gastou num gesto da loja Por 200 V-Bucks também, né Então voltou a estaca zero Sétima temporada a mesma coisa Ganhou 200 Mas já gastou 200 logo depois Aí na oitava temporada Teve o passe de batalha gratuito, né Quem jogava na época com certeza vai lembrar Então só ali Ele ganhou 1500 V-Bucks Aí a partir dessa oitava temporada Ele conseguiu comprar todos os próximos Passe de batalha Pelos V-Bucks que ele ganhou de graça ali Aí juntava mais V-Bucks por temporada Então a partir da nona temporada do capítulo 1 Ele tava juntando 550 V-Bucks Por temporada Até a terceira temporada do capítulo 4 Só que uma coisa importante Nesse meio caminho Ele gastou ali Entre a sexta temporada E a sétima do capítulo 2 Um gesto, né Ele comprou na loja por 600 V-Bucks E também recentemente Ele comprou um outro gesto Por 100 V-Bucks Na loja Se a gente fizer os cálculos Ele ganhou no total 10.150 V-Bucks Mas ele acabou gastando 1.100 V-Bucks Né Porque ele acabou comprando Alguns gestos Aí no longo desse período Então tipo assim Realmente é uma marca impressionante Se tem alguém, né Que bateu Aí essa marca dele Primeiro Tem que ter começado a jogar Muito antigamente também Lá pela quarta Quinta temporada do capítulo 1 E também não ter gasto Quase nada Se a gente for parar Pra pensar O cara comprou 4 gestos na loja Ao longo de tipo 4 anos É um absurdo, tá ligado O cara praticamente Não gastou Por isso que eu acho Bem difícil mesmo Ter alguns outros jogadores Que atingiram essa marca dele Né Mas enfim Queria compartilhar isso aqui Com vocês Se você conhece Alguém que juntou Uns bons V-Bucks Aí de graça Não precisa ser 10 mil Ou até mesmo você Tá ligado Comenta aí Porque realmente Demora bastante tempo Né O cara mostrou isso aí Pra gente Enfim achei legal compartilhar Essa história aqui Com vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Nesse assunto do Travis Scott Que ainda tá dando muito O que falar na comunidade Mas eu acho que amanhã Esse assunto vai acabar de vez Né Porque a skin Ou ela volta amanhã Ou nunca mais Eu acho né E eu acho que ela realmente Não vai voltar amanhã Mas enfim Vamos ver Fique ligado na loja Né Caso você ainda tá com aquele Fiozinho de esperança De comprar a skin Do Travis Scott Na sua conta E também comentando O que você achou Aí da nova skin Do Exterminador do Futuro Que vai tá chegando Na loja Provavelmente em breve Como eu falei Não é confirmado ali O vazamento Mas me parece ser Muito, muito verdadeiro Não vejo Como ser fake isso aí Né Eu achei bem legal a skin Então se você curtiu também Já vai preparando aí Os V-Bucks Então é isso mano Aquele abraço E vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui